Olá, aqui é a Keyla e neste vídeo veremos a interface, funções e ferramentas básicas do AutoCAD. Antes de a gente entrar, antes disso, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando este vídeo, este conhecimento, para alguém que também se beneficiaria dele tanto quanto você. Semanalmente, eu tento trazer aqui para o canal, ao menos um vídeo como este, para você. Vamos lá! Eu estou aqui com o AutoCAD aberto, o AutoCAD aqui é da versão 2021 e eu estou aqui com ele em português, inclusive. Apesar de eu gostar mais da versão em inglês, apesar de eu preferir a versão em inglês, o gosto pouco importa até aí, brincadeira, o que acontece aqui, você pode estar vendo alguns vídeos que eu vou estar adicionando também na descrição. O AutoCAD, quando ele foi traduzido para a versão em português, foram traduzidos os nomes das ferramentas e também os comandos. Daí, qual acontece com os produtos da Microsoft Office, Word, Excel, que também você tem ali comandos que funcionam de forma diferente da versão inglesa. Por exemplo, você não vai dar um Ctrl F para dar um Ctrl Find no Microsoft Office, no Word, Excel. Você estaria dando Ctrl L se você usa Office em português. Daí, da mesma forma, você não daria um Ctrl B para estar dando Bold, você usaria Ctrl N para dar negrito. E aqui no AutoCAD em português também tem algumas ferramentas que foram traduzidas, então você não vai dar MI de dar Mirror ou de dar Offset, que é o deslocamento, e o Mirror, que é o espelhar. Aqui a gente vai estar vendo, então, como seria utilizado, porque tem bastante gente que eu sei que aprendeu inglês, daí foi trabalhar ali no escritório e o AutoCAD está em português. Eu tenho um vídeo que eu ensino a estar trocando a língua de softwares da Autodesk, ou seja, o AutoCAD, o Revit, o Navisworks e o 3S Max, daí você pode estar conferindo na descrição também, mas só por este motivo e também por ser a língua portuguesa, a língua que a gente utiliza aqui no Brasil, mesmo que não seja o AutoCAD com o qual eu aprendi a estar utilizando essa ferramenta, que foi o inglês, não tem problema, mas a gente vai ver que dá para trabalhar tranquilamente da mesma forma também. Eu estou aqui com o AutoCAD 2021 aberto, mas pode ser o AutoCAD que estiver instalado no teu computador, pode ser em inglês, pode ser em português, se tiver em outra língua também que você entenda também igualmente, não tem problema. E a gente vai estar conhecendo, então, aqui logo de cara, a interface. A interface, dependendo da versão de AutoCAD que você esteja mexendo, talvez esse logotipo do A maiúsculo de AutoCAD seja ligeiramente pouca coisa diferente, mas ainda assim é um A maiúsculo vermelho que fica ali, onde você pode estar acessando um menu com as principais funções de abrir, salvar e assim por diante. Funções essas que também ficam ali em cima, na mesma linha do A maiúsculo de AutoCAD. Aqui, onde fica, então, esse kick access, esse acesso rápido. Daí, mais em direção ao x de fechar o software, lá no finalzinho tem aqui esse info center, antes do minimizar, maximizar, fechar, que aonde você, ao efetuar login, inclusive nas versões mais recentes de softwares da Autodesk, a licença, seja a licença subscription, assinatura, seja a licença estudantil também, se você é estudante ou professor, sempre fica aqui em cima a licença atrelada ao seu e-mail que foi cadastrado. Então, aqui não opera, inclusive, se sem querer você fazer logoff, se a sua licença está atrelada ao seu login, ao seu e-mail. Então, aqui, qualquer coisa, se você abriu e deu uma mensagem estranha, daí o software fechou porque está sem a licença, nesse caso é pegar e fazer o login, né? Se aqui tiver aqui sem o rostinho azulzinho. A gente tem essa faixa com botõezinhos, botõezinhos de ferramentas que tem algumas linhas de comando que dá para estar ativando por comando essas ferramentas que tem esses botõezinhos aqui em cima, a gente vai ver depois. E essas ferramentas, elas ficam como se fossem em caixinhas, esse painel, às vezes o pessoal chama também de sub-ribbon, que agrupam funções semelhantes. E tem também outras abinhas ali na sequência, né? Tem aqui a abinha padrão, tem a abinha inserir, anotação, que seria a primeira abinha comum ali de desenho. Dá para mudar a interface do AutoCAD também. Tem gente que prefere, por exemplo, a interface do 3D, apesar de hoje em dia ser menos comum. E mais embaixo, por enquanto, não abri arquivo nenhum. Daí, se você recém instalou o AutoCAD no teu computador, ficam como arquivos recentes, os arquivos demo, que são arquivos de demonstração, que vêm junto com o software, ou então aqui no meio vai ter os últimos arquivos que alguém sentado no teu computador aí mexeu por último. São os arquivos recentes. Na parte mais esquerda fica a introdução, onde você pode abrir arquivos e também obter modelos online do banco da Autodesk, da própria desenvolvedora Autodesk. E aqui à direita tem notificações de novidades dessa versão que você esteja mexendo, e também com relação ao seu login, que aqui, inclusive, está borrado, porque eu preferi não disponibilizar aqui. Apesar de que tem o meu contato no beacons.page.cutaira, igual estava no comecinho deste vídeo, que você pode estar me contatando também. Vamos dar sequência. E aqui, então, só para a gente ver a interface do AutoCAD já aberto, daí, se você estiver fazendo junto, eu peço para que você comece um novo arquivo. Pode ser Ctrl N, pode ser essa folhinha em branco lá em cima, pode ser o A maiúsculo de AutoCAD e pedir um novo, um novo arquivo de projeto. Vamos lá. Novo arquivo de desenho aqui de CAD. Daí, pediu esse novo, daí tem, dependendo da versão de AutoCAD que você instalou no teu computador, tem mais ou tem menos templates aqui, tem alguns templates temáticos, que vem com algumas configurações já pré-configuradas para fazer arquitetura, por exemplo, ou para fazer peças mecânicas e assim por diante. E aqui tem, talvez, os dois mais antigos e principais. Se você não tiver o template da empresa, porque provavelmente talvez tenha, mas talvez não, se de repente só tem o AutoCAD e tem o computador, e você está no comecinho e imagina que não tenha, daí tem pelo menos o ACAD e o ACADISO. O ACAD, ele já vem com algumas pré-configurações para o sistema império, pés e polegadas. E aqui o ACADISO, ele já atende ao sistema métrico, que seria ali o 0.000 ali de milímetros, de centímetros, de metros, que seria aquele que provavelmente vai te atender melhor. Então, eu recomendo que comece, se você não tiver o template da empresa, comece com o ACADISO. Daí, vamos aqui, então, começar aqui abrindo aqui um novo arquivo de desenho de projeto com base no ACADISO. Com base naquele template ACADISO, você começou aqui o desenho, daí eu deixei disponível para download, se você quiser, daí estava em um vídeo anterior também, explicando o porquê de AutoCAD, tem aqui também, no link da descrição aqui desse vídeo, que tem este caderno, daí é um caderno de exercícios de AutoCAD, que eu deixei disponível para download também, você pode downloadar e estar realizando exercícios juntos, se você acha mais fácil. E eu deixei aqui também, para ficar mais fácil de a gente estar acompanhando. Daí, esse caderno de exercícios, deixa eu virar a página aqui, tem esse primeiro exercício de coordenadas absolutas cartesianas. Daí, não sei se você lembra, talvez no seu ginásio, ou talvez no seu ensino fundamental, ensino médio, você tenha visto, seja quando você fez estudo de equações de segundo grau, gráficos, ou talvez quando você fez algum tipo de desenho também, que talvez você tenha feito em papel milimetrado, quadriculado, daí tinha ali aquelas casinhas que você poderia estar deslocando e sair desenhando, unindo ali, por exemplo, aqui no eixo X, unir a casinha do 30, com ali no eixo Y, na vertical, aqui conjugado, aqui o número 10. Isso daí seria o tal do plano cartesiano, esse plano com vetor X e vetor Y. E daí você poderia, como exercício, até mesmo para treinar isso, de treinar esses pontos de coordenadas, com relação ao 0,0 de todo o desenho, esse infinito plano de trabalho que a gente tem para desenhar, você poderia estar tentando começar a desenhar a partir deste ponto, 30,10, daí desenhar aqui em direção a este ponto, por exemplo, 10,30, 10 no eixo X e depois 30 no eixo Y, avançando aqui para o próximo ponto, o próximo ponto aqui, conectando essas linhas, esses vértices, esses pontos, daí esse ponto aqui de cima seria o ponto que une no eixo X, ele une aqui o 10, e no eixo Y, ele une aqui com 80. E assim por diante, aqui, por exemplo, 30 com 80, aqui, por exemplo, 30 com 70, daí mais adiante, esse próximo ponto, 60 com 70, esse próximo ponto aqui, que seria 60 com 80, aqui 80 com 80, daí sempre o vetor X, vírgula, e depois ali a informação do valor ali do Y. E assim por diante, até fechar esse formato. Então, eu peço para que você tente estar realizando junto aqui, daí, vamos lá, então, fazendo aqui diretamente dentro do AutoCAD, aqui a gente tem esse vetor X e esse vetor Y, que, antigamente, quando o AutoCAD foi criado, nem existia tanta facilidade de interface gráfica quanto a gente tinha, ele foi criado antes do sistema Windows sequer nascer direito, então, naquela época, inclusive, eram linhas de comando, como essa que está aqui embaixo, aqui, semelhante às linhas de comando do DOS mesmo, antes mesmo do Windows. Então, para a gente começar a tentar fazer aqui com o comando, inclusive, se o comando é igual, tanto na versão em inglês, como também na versão em português, eu vou pedir para que você comece com o comando line, ou comando linha, este comando aqui. Daí, você pode digitar L e você pode, na sequência, dar Enter ou, então, uma barra de espaço, que igualmente dá certo. Então, vamos lá, eu digitei a letra L e eu vou dar Enter, L e Enter. Aqui a imagem de volta, primeiro ponto, 30,30. Então, vamos lá, eu comecei L e Enter, repara aqui a linha, de comando, aliás, se sua linha de comando está boiando, clica nessa região das duas barras formadas por pontinhos, clica, segura o clique, puxa, e eu prefiro que ela fique fixa aqui embaixo, repara que desenhando aqui embaixo, ela faz essa caixinha, agora você pode pegar e solta o clique, que daí ela fica ali travada certinha, e vamos dar sequência aqui. Eu vou dar aqui 30,10, e vou dar Enter. Comecei aqui no 30,10, eu acabei de usar o botão do meio do mouse, na verdade nem precisava, só fiz aqui para fazer o pan, o botão do meio do mouse é o pan, a mãozinha, movimentar a visualização, e a rodinha do mouse é zoom in, zoom out, eu estou rodando a rodinha do mouse, fiz aqui o pan, e cheguei aqui mais pertinho, a rodinha do mouse é zoom in, zoom out, botão do meio do mouse é o pan. Eu cliquei então e fiz aqui no primeiro quadradinho aqui, comecei aliás no terceiro quadradinho aqui do eixo x, e aqui no eixo y é no 10 mesmo, mas vamos dar sequência. Comecei aqui então, daí próximo ponto, próximo ponto aqui seria no 10 no eixo x, e 30 ali no y, então vamos lá, vai ser 10,30, eu vou digitar 10,30, e aliás, perdão, quando eu digito ele está aqui com esse comportamento, que é o botão F12, que eu vou apertar ele, F12 do teclado, para parar de fazer esse dynamic input, o input que fica seguindo o cursorzinho, porque ele daí trabalha com coordenadas que a gente vai ver depois, que não é essa absoluta que a gente está fazendo, só por isso eu dei F12, daí continuando o exercício, então o próximo ponto seria 10,30, eu dei enter então, daí na sequência, na sequência o próximo ponto seria ali em cima no 10,80, então vamos lá, próximo ponto eu vou digitar 10,80, e na sequência, o próximo ponto aqui, a gente vai fazer ali no 30,80, então vamos lá, aqui vai ser 30,80, e eu vou dar enter para entrar esse valor, daí o próximo ponto depois desse, olhando aqui seria o 30,70, então vamos lá, 30,70, digitar 30,70, ele sempre fica aqui nessa partezinha da linha de comando, e eu vou dar enter para entrar, enter, ok, daí na sequência a gente tem aqui também, o próximo ponto 60,70, 60 no x e 70 no y, 60,70, então vamos lá, 60,70, e eu vou dar enter, daí na sequência aqui, vamos lá, daqui na lá de cima à direita, que seria 80,80, então vamos lá, 80,80, 80,80, enter, ele fez ali o pontinho, daí ele vai descer, vai descer naquele ponto em que cruza o 80 no x e 30 no y, 80,30, então vou fazer aqui 80,30, digitei, daí digitei e vou dar enter, daí aqui ele vai voltar nessa direção, qual que é essa coordenada mesmo, daí seria ali 60 no x e 10 no y, 60 por 10, vamos lá, aqui vai ser 60,10 e enter, e por fim eu posso voltar aqui no 30,10, ou então eu posso fechar, fechar no inglês é c de close, c e enter, em português é f de fechar e enter, se você quisesse fazer com o cursor, seria, podia estar clicando bem exatamente nessa região, eu vou fazer com o comando aqui, como estou no português vai ser f de fechar e enter, ou c de close, fechamos, é isso aí, perfeito, ao invés de você utilizar esses valores absolutos, essas coordenadas absolutas cartesianas, que é o jeito tradicional, que repara que se você fazendo isso, a bem da verdade você não precisava de mouse, dava para entrar todas as entradas de todos os valores no teclado, mouse é um recurso que surgiu mais adiante na evolução dos computadores, daí o AutoCAD ele é um pouco mais antigo que isso, inclusive, daí o outro jeito de fazer, é a coordenada relativa cartesiana, que é feito com arroba, você pode estar desenhando a partir de um ponto, e a partir de lá, está realizando alguns outros valores, que são relativos àquele anterior, daí com isso, repara que ele tem essa distância aqui, por exemplo, se eu começasse aqui, ele avançaria nessa direção, andando arroba 20, com relação a esse ponto anterior, no x, e 20 ali no y, ele subiria com arroba aqui, zero no x, e avançaria 50 aqui no eixo y, ele avançaria ali nessa questão, de ir aqui nessa direção do valor x, inclusive, para essa direção que eu estou apontando é positivo, quando ele for para essa direção aqui, voltando no x, ou indo para baixo no y, inclusive, é um valor relativo negativo, daí a gente vai estar vendo aqui então, mas só continuar aqui, aqui seria então, deste ponto avançando nessa direção, seria então, aqui andou 20 no x, e zero no y, daí quando ele vai para cá, ele está caindo para baixo aqui, daí neste caso, ele está andando zero no x, de forma arroba, zero, arroba zero no x, e na sequência, depois a vírgula, daí depois a vírgula, você vai colocar no valor y negativo 10, então, assim por diante, você vai andar daqui para cá, com o 30 no x, e zero no y, aqui para cá, você vai fazer então, vai fazer então, zero no x, 10 no y, depois arroba, e assim por diante, aqui vai ser 20 no x, zero no y, aqui vai ser zero no x, negativo 50 para descer, e aqui, inclusive, para voltar nessa direção, vai ser negativo 20 no x, e negativo 20 no y, e aqui você pode dar, inclusive, close ou fechar, no AutoCAD em português, vamos lá então, aqui eu vou começar o primeiro ponto, vou fazer aqui, mais ou menos nessa região, L e enter, e daí eu vou especificar o primeiro ponto, como eu queria que ficasse parecido, com esse desenho anterior, eu vou fazer aqui, adiante, esse desenho no total, aqui dá para perceber também, que ele tem 30, 50, 70, talvez 80, 100, teria 70, 140, 150, eu vou começar 150 aqui no x, e 10 ali no y, então vamos lá, primeiro eu vou começar de forma, cartesiana mesmo, absoluta, igual a gente estava fazendo até agora há pouco, é 150, 150, que é o dobro, um pouquinho mais que o dobro, que esse tamanho, 150, vírgula, e eu vou colocar aqui na sequência 10, daí pode começar então, esse desenho, você pode começar ele aqui, pode começar com o primeiro ponto, esse primeiro ponto, você pode começar então, no 150, vírgula 10, então vamos lá, eu fiz aqui, comando L de linha, de line, e na sequência 150, vírgula 10, e vou dar enter, dei enter, daí para ir nessa direção aqui, eu vou colocar agora, coordenada relativa, aquela que é precedida por arroba, o valor no x, vírgula, o valor no y, então aqui na sequência vai ser, relembrando aqui, vai ser 20, 20, vamos lá, vai ser arroba, arroba aqui, menos 20, inclusive, negativo 20, no x, vírgula, 20 positivo, no y, e eu vou dar enter, dei enter, dei na sequência, para ir nessa direção, para cima, nessa direção para cima, significa que zero no x, e vai ser 50 positivo no y, então aqui vai ser arroba, já que é uma coordenada relativa, arroba então 0,50, e eu vou dar enter, dei na sequência, eu vou aqui nessa direção aqui, nessa direção vai andar 20, no x, adiante, e ali vai ser zerado no y, então vamos lá, aqui apontei, vai ser, aqui eu estou, então vou continuar o desenho, arroba, 20, vírgula, aqui zero, e eu vou dar enter, para cair aqui embaixo, aqui embaixo ia cair 10, vamos continuar, eu vou continuar inclusive olhando aqui, porque acho que já deu para lembrar das outras medidas, mas você pode acompanhar olhando ali a imagem também, você pode pausar esse vídeo também, e agora eu vou colocar então a próxima coordenada relativa, vai ser arroba então, já que é relativa, e vai ser zero no x, 10 vírgula, negativo 10 no y, daí 10 para baixo, e eu vou dar enter, daí na sequência eu vou digitar agora arroba, digitei arroba, eu quero que ele ande adiante esses 30, relembrando esses 30 adiante, eu vou digitar então, vai ser 30, vírgula 0, arroba 30 vírgula 0, e eu vou dar enter, na sequência eu vou digitar de novo uma outra coordenada relativa, que vai ser arroba, vai ser arroba, arroba 0, arroba 0, vírgula 10, daí para ir adiante ali, prosseguindo nesse sentido, inclusive vou fazer o pan aqui para, fiz o botão do meio do mouse, para ficar mais fácil de enquadrar, mostrar, para ir nessa direção, eu vou fazer o arroba, daí vai ser uma coordenada relativa, 20 vírgula 0, e eu vou dar enter, enter, para descer, agora nessa direção, daí vamos lá descer a quanto mesmo, daí aqui relembrando aqui a imagem era 50 para baixo no eixo y, e no x está zerado, daí então vamos continuar aqui, daí então vai ser aqui, o próximo ponto vai ser arroba 0, vírgula negativo 50 para o 50 e para baixo, e eu vou dar enter, softwares da Autodesk, o negativo no y manda para baixo, no vetor do eixo x ele manda recuando para trás, daí vamos lá, daí desceu, desceu agora, eu preciso ir nessa direção, nessa direção voltando aquele valor de 20 e 20, então vamos lá aqui, vai ser arroba, porque é uma coordenada relativa, negativo 20 no x, vírgula negativo 20 no y, e eu vou dar enter, daí se eu quisesse digitar o valor relativo pod, se não, eu acho mais fácil dar f de fechar, para fechar esse desenho no AutoCAD, ou se você estiver no AutoCAD em inglês, vai ser c de close, e vamos lá, digitei, e eu vou dar enter, ok, e aqui a gente fez ele de forma, de forma relativa aqui, uma coordenada relativa cartesiana, aquela lá, que leva aqui o arroba, e depois tem aqui os valores, daí na sequência tem as coordenadas polares, coordenadas polares, tem aí, você pode sair utilizando os valores em ângulo, daí você vai colocar arroba, porque ela é um valor relativo, depois da arroba, você vai digitar a distância, e depois você vai utilizar o símbolo menor do que, que é o valor, a simbologia é de ângulo, e depois você vai colocar o valor numérico do ângulo, daí então, então vamos lá, se fosse começar pelo mesmo pontinho inicial, daí eu cliquei, cliquei ali, ia começar a desenhar, daí na sequência, ele está indo nessa direção aqui, com esse determinado valor de distância, arroba, então essa distância de 28,28, e aqui ele está indo, se for nessa direção, ele está indo no ângulo de 135, qual que é a lógica? Eu coloquei essa espécie de rosa dos ventos, daí isso aqui é antigo pra caramba, antigamente tinha ali nas bússolas também, e aqui a gente tem aqui o valor, aqui começa no zero, esse ângulo é o ângulo de 45, aqui é o de 90, então aqui é 90 mais 45, 135, e assim por diante, pra ficar aqui certinho, vamos lá, então vamos estar tentando realizar aqui, daqui deste ponto pra cá, seria a distância de arroba 28,28, com o ângulo de 135, daqui indo pra essa direção aqui, daí já seria a distância de 40 mais 10,50, repara que aqui o ângulo, ele sempre é contado de forma anti-horária, contrário ali aonde gira o reloginho, então se tivesse ponteiro de relógio, repara que ele vai anti-horário, daí acho que fica mais fácil de pensar dessa forma, nesse desenho que você também está desenhando de forma anti-horária, vamos lá, vamos tentar fazer então, aqui o primeiro ponto, você pode estar utilizando no ponto 300, então vou estar digitando L, enter, daí na sequência 300,10, e vou dar enter, e aqui eu vou começar a estar desenhando então, pra ir nessa direção, vamos colocar arroba, 28,28, que é a distância, é 28,28, aliás, quando é casas decimais é ponto, vírgula é o divisor do valor x em relação ao valor y, 28,28, aqui é o ângulo, é o ângulo de 135, então vamos colocar 135 aqui, daí lembra que é o menor do que 135, e arroba 28,28, daí ali o menor do que, que é o símbolo do ângulo, com ângulo de 135, digitou, dá enter, se preferir barra de espaço também funciona, daí foi, agora pra ir pra cima, pra cima nessa direção, então agora eu vou digitar o próximo ponto, que seria aqui em relação a coordenada do eixo x e y, agora a gente vai andar agora pra cima, ângulo de 90, com arroba 50, símbolo menor do que que é o ângulo, vai ser ângulo de 90, e eu vou dar enter, daí na sequência eu quero andar nessa direção, nessa direção vai ser o ângulo zero, e a distância é de 20, então vamos lá, arroba 20, menor do que zero, e eu vou dar enter, daí na sequência eu quero ir pra cá, pra cá que é o ângulo de 270, é só olhar aqui a bússola pra ficar mais facinho, dá esse 270 então, e a distância era de 10, então arroba 10, com o ângulo de 270, e enter, daí na sequência eu quero ir nessa direção adiante, lembra que essa direção adiante é o ângulo zero, então vamos lá, e é o ângulo zero com a distância de 30, então arroba, daí vai ser aqui a distância de 30 menor do que zero, e eu vou dar enter, daí na sequência então arroba, vai ser a distância de 10, com o ângulo de 90, e eu vou dar enter, daí na sequência agora arroba, a distância de 20, 20 com o ângulo zero também, arroba 20 com o ângulo zero, e eu vou dar enter, e pra descer era a distância de 50 no ângulo de 270, é 50 menor do que 270, e eu vou dar enter, daí agora pra voltar nessa direção, vamos lá, aqui nessa direção que é o ângulo de 225, 225, essa é a direção, 225 é o ângulo, e a distância, relembrando, era 28.28, cuidado que a vírgula é o divisor entre x e y, se vai ser casas decimais é ponto, 28.28 é a distância, menor do que é o símbolo do ângulo, e daí o ângulo é de 225, então vamos lá, aqui eu já vou digitar arroba então, a distância é 28.28 menor do que, e vai ser aqui o valor de 225, 225, e eu vou dar enter, e na sequência, você pode fazer C de close, se tiver no AutoCAD em inglês, e F de fechar, se você estiver na versão em português, e digitou, pode dar enter, e é isso aí, aqui a gente acabou fazendo esses vários jeitos de desenhar, eu peço para que salve este seu arquivo, porque daí a gente pode estar na sequência, no próximo vídeo, estar realizando ainda mais exercícios, caso você queira este caderno de exercícios, para tentar estar fazendo junto, seja com o vídeo, seja você sozinho, eu deixei o link, eu deixei o link para estar baixando ele, gratuitamente inclusive, na descrição desse vídeo também, salvou o seu arquivo, curtiu esse vídeo, nos vemos na próxima então, e aí e aí e aí e aí